O Ano da Vida Consagrada está à porta e é uma ocasião para contrariar o cansaço e o desencanto. A Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal reuniu em Fátima a sua Assembleia Geral e o ano decretado pelo Papa Francisco foi acolhido como uma oportunidade para fortalecer a missão. Será certamente uma grande oportunidade para, por um lado, agradecermos o caminho que se tem realizado, reconhecermos também que, por vezes, nem sempre acertamos e estamos sempre à descoberta do caminho a fazer e, por outro lado, abraçar com renovada paixão este tempo para que possamos ter futuro. Certamente que há algum cansaço de algumas pessoas, haverá algum desencanto de outras, mas há também toda uma juventude a querer caminhar e a querer abraçar este tempo novo em missão nesta mesma Igreja. O Ano da Vida Consagrada está a mobilizar todas as congregações e institutos religiosos que o encaram como um impulso para chegar mais longe. Estamos a viver este momento com o coração aberto, querer fazer este caminho cada vez mais, acendo esta luz e respondendo ao convite de Jesus, como o Papa dizia. Jesus não nos pede que sejamos perfeitos, mas pede que sigamos, que sigamos os seus passos. E é neste seguimento que nós queremos continuar a identificar-nos com ele, a construir o seu reino, um reino que está para os mais pobres, para os mais abandonados, para aqueles que estão nas periferias, como o Papa Francisco hoje nos diz, e nos chama a sair em êxodo, neste êxodo constante, a ir a essas periferias ao encontro dos mais pobres. Esta Assembleia da CIRP quis também trabalhar em torno do que definem como uma gramática da proximidade, formas de estar que se traduzem numa proximidade mais efetiva entre a especificidade de cada carisma. Entendemos que depois das radiografias feitas, até mesmo de alguma ressonância magnética, vimos que o que estávamos a dar-me-nos conta, e o que também a sociedade nos ia dizendo, através de muitas mensagens, de muitos estudos, de muitas reflexões, exigiam de nós ainda um compromisso maior com esta proximidade de todos os homens e mulheres, com rosto, com vidas, com situações muito concretas. Agora queremos também descobrir se esta gramática não tem alguns conceitos, não tem algumas práxis, que nós ainda não estamos assim muito familiarizados com elas. E por isso vamos descobrir, estamos todos juntos, realmente é como diz, na complementaridade das diferentes maneiras de ver, de ser e de atuar, mas vamos descobrir se conjuntamente também temos um testemunho comum a dar. O ano da vida consagrada tem início no domingo, dia 30 de novembro.